Olá, estamos entrando no ar com mais um programa Radar ao vivo aqui pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Hoje no programa eu converso com a Clara Alencastro sobre a campanha Aconteceu no Carnaval que visa pôr um fim na cultura do assédio que principalmente as mulheres sofrem durante o carnaval. Tem também uma matéria para quem gosta de bike, mas não gosta de passar aquele perrengue quando a magrela dá problema e também teremos uma agenda com os principais eventos que acontecem no estado desse final de semana e fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, eles que escolheram o programa Radar para realizar o lançamento do seu mais novo videoclipe Love Chaleira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho D kicking E bingos Domingos Domingos Ouviu mais de ouro Sonhou quando acordar Ainda vou lembrar Daquela garota Que me pesconhou Sonhou quando acordar Ainda vou lembrar Daquela garota Que me pesconhou Me ver sonhar Sonhou Me ver sonhar Muito bom essa rapaziada da Love Chaleira que daqui a pouquinho vai estar lançando videoclipe em primeiríssima mão aqui pra audiência do Radar. E olha só, andar de bike está sendo cada vez mais presente no dia a dia, né? Mas diante de alguma treta. Tu saberia como mexer e explorar a mecânica da tua bike? Calma aí que tem um curso que é dedicado para isso especialmente para as meninas. Curte aí na reportagem da Patrícia Salvadori. Diagnosticar eventuais problemas mecânicos da bicicleta pode ser descomplicado. Noções básicas dos componentes e de como eventualmente consertar a bike pode dar muito mais autonomia para os ciclistas. Tipos de bici, suas partes, ajustes de quadro, regulagem de freio e reparos dos pneus vão ser desmistificados de uma oficina. A ideia da oficina é sim, a oficina mecânica é predominantemente vista pelo lado masculino, né? Então é mais um lugar onde nós estamos ganhando espaço, certo? Então, ver mulheres pedalando pela rua fez com que a gente tivesse essa ideia de ter uma oficina emergencial para quem quisesse aprender a pedalar. Então, primeiramente, a gente vai atender somente as mulheres. A procura está sendo bastante grande, a gente está bem feliz com isso, né? Mas depois a gente até pensa em fazer uma com uma oficina mista. Mas, como a gente já fazia parte, eu, o pessoal aqui do Dali, a gente se conheceu através do Pedal das Gurias. Então, como a gente já tem essa iniciativa de estar pedalando entre mulheres, a gente deu ênfase, primeiro, às mulheres aprenderem a mexer nas suas próprias bicicletas. A bicicleta é um transporte totalmente autônomo, então é bem bacana que a gente domine as técnicas sobre ela, né? É, a bicicleta, diferente de outros veículos, né? Nos dá essa autonomia porque a mecânica dela, ela é mais fácil de se aprender. Então, existe sim uma procura muito maior de aprender a mecânica de bicicleta, de você mexer na sua bicicleta, até para que você gostaria de dar uns pedais mais amplos, não só pela cidade, mas de uma cidade a outra, e ter essa segurança, né? De nenhum problema mecânico dar um imprevisto e estragar esse passeio, que pode ser bem gratificante. Não só o mundo da bike, né? Mas o mundo foi bem dominado, né? Para esse lado masculino, mas nós estamos aí, estamos mostrando que a gente está na rua para pedalar, para não só para pedalar por pedalar, mas para nos mobilizar e andar de bicicleta. Estamos aqui no DALI mesmo, tem a Ju, que é a coordenadora do DALI, então, as mulheres mostrando para o que vieram, né? De certa forma. Dar essa oficina, às vezes, é bem gratificante. Já aconteceu uma vez de um rapaz passar por mim e agradecer por ter ensinado a oficina num outro evento de ciclo de ativistas do Brasil. E eu lembrar que eu não tinha dado oficina, acho que eu nunca dei uma oficina mista, eu dei sempre oficina só para mulheres. E aí ele falou, não, é porque a minha companheira aprendeu contigo e ela passou esse ensinamento. Então, isso é bem importante ensinar as mulheres também, porque as mulheres automaticamente, elas têm esse dom de já ensinar o próximo, né? Então, não só criar a questão autônoma, mas também criar multiplicadoras desse conhecimento e dar essa autonomia e segurança para quem quiser usar a bicicleta como meio de transporte. O que é que tem para saber, tecnicamente, sobre a bicicleta? Quais são os módulos que tu pensou? Então, esse é o primeiro módulo que a gente vai dar. Sou eu e a Fernanda, né? Que é uma mecânica aqui na cidade. Ela é mecânica ali na Sunset. Nós vamos trabalhar, primeiramente, o conhecer a bicicleta, né? Saber quais são as peças da bicicleta, o que compõe uma bicicleta, a diferença entre uma bicicleta e outra, porque que, às vezes, é melhor ter uma dobrável, uma mountain bike, porque que, às vezes, é melhor ter uma fixa ou uma speed. Quais são essas diferenças? Porque, às vezes, a gente fala de bicicleta e não sabe que a gente pode ter mais de 12 tipos de modalidades diferentes, né? Depois, nós vamos aprender o básico, que é o que todo mundo tem mais medo, né? Que é o, ah, furou o pneu e agora, né? Estragou o rolê, não estragou o rolê. É uma coisa bem básica mesmo. Por isso, até, que a gente chama de mecânica emergencial, porque são coisas que acontecem e que você consegue facilmente fazer o ajuste, né? Claro que a gente sempre lembra que a melhor solução é trazer no mecânico ou numa mecânica de confiança você ter aquela pessoa de confiança, onde você consegue levar sua bicicleta e sair tranquilamente segura para o passeio. Tá aí, o carnaval oficialmente é só em fevereiro, mas, na verdade, o pré-carnaval ou carnaval de rua já está acontecendo em diversas cidades do país e em Porto Alegre, vamos dizer assim, vai começar mais forte nesse final de semana. E eu estou aqui com a Clara Alencastro, né? Com a Clara Alencastro, que vai falar para a gente sobre um movimento e também, na realidade, não é um movimento, né? O que que é o Aconteceu no Carnaval? O Aconteceu no Carnaval é uma campanha. É uma campanha. É uma campanha de conscientização e coleta de dados, de relatos, né? De assédio sexual que acontecem nos dias de folia. É uma campanha... A gente criou um site, que é o Aconteceu no Carnaval.org, onde as meninas podem declarar ali seus relatos, né? Depoimentos, tanto desse carnaval como de carnavais passados. E, a partir desses dados, a gente vai ter embasamento para exigir políticas públicas, né? Alguma... Que alguma coisa seja feita nesse âmbito, porque é muito disseminado que no Carnaval ninguém é de ninguém, tu pode tocar em qualquer pessoa e não é bem assim que funciona. Mas isso também não exime que as pessoas possam fazer denúncias nas delegacias. Claro, claro. De mulheres, principalmente, né? Sim, com certeza. É que assim... O que que acontece, Sá? Essa campanha, ela funciona em várias frentes, né? De conscientização, então, é isso, né? O corpo da mulher não é folia de ninguém, não é porque tá com pouca roupa ou porque bebeu, não interessa, né? Você só toca numa pessoa com consentimento dela. Não é não, né? Não é não todo ano, né? Mas no Carnaval parece que o pessoal esquece um pouco, né? Esquece um pouco, né? Então, de conscientização, para mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas, de repente assim, ah, mas ele me tocou, mas é carnaval. Não, né? Desse acolhimento. Então, o site também a gente... As denúncias são anônimas, a mulherada não precisa se preocupar. Mostra-lhe que, né, tu tem... Tu não tá sozinha, não é errado tu não gostar de ser assediada durante o Carnaval, durante o ano inteiro. E depois a gente, com esses dados na mão, a gente vai analisar eles para ver esse mapa do calor, assim, onde é que acontece mais? Qual é o perfil? Quando que acontece para poder exigir? Qual a situação, né? Isso. Para poder evitar também, né? Isso, aham. E bem... Também a política, ela pode ser de conscientização que seja, sabe? Mas que é importante que tenha e que daí seja abraçada, né? Para uma entidade maior do que só organizações não governamentais. Este ano, a mobilização que vocês estão fazendo, a expectativa é de impactar quantas pessoas, mais ou menos, assim? Tu tem uma ideia? E de quanto já foi impactado no Carnaval do ano passado? Olha, no ano passado ela aconteceu só no Recife, com essas manas lá do meu Recife, junto com a turma do Mete a Colher. E esse ano é que ela foi abraçada nacionalmente. A expectativa é de impactar muita gente, porque em 2017 teve um crescimento de 88% nas denúncias de assédio durante o Carnaval. Sim. E a gente sabe que a subnotificação é uma realidade. Então, se a gente teve esse aumento, imagina o quanto que realmente já não acontece, né? Sim. E o movimento Minha Porto Alegre, do qual tu é coordenadora, explica um pouco para a gente o que o Minha Porto Alegre pode fazer, vai fazer durante essa campanha. E fora essa campanha, o que o Minha Porto Alegre está imbuído, assim, dessa responsabilidade pública? A gente existe há um pouco mais de dois anos, né? A gente trabalha com mobilização social. A gente tem mapeado todos os caminhos dentro das secretarias, vereadores e tal. A gente acompanha muito eles, fiscaliza muito o trabalho deles. Então, a Minha Porto Alegre, eu sempre gosto de dar exemplo, porque eu acho que fica melhor para explicar assim. Se tu vês que o teatro do teu bairro está fechado há muito tempo e tu quer que ele reabra, tu entre em contato com a gente. A gente vai elaborar lá um site para falar com, provavelmente, Secretaria da Cultura, né? Quem pode conversar com a gente sobre isso, para exigir que ele seja reaberto. Paralelamente a isso, a gente não fica só online. A gente vai falar com artistas para ver o que a gente pode fazer. Uma campanha que seja bem criativa, que seja bem engraçada, que chame a atenção da imprensa. Que possa viralizar bastante. Isso. Então, tu vai fazer uma peça na garagem do teatro. Tu vai chamar artistas conhecidos que já trabalharam lá, né? E vai exigir que providências sejam tomadas. Foi mais ou menos nesse movimento, unindo essa questão online, offline e tal, de ações, que a gente conquistou algumas coisas para a cidade de Porto Alegre. Uma sinalização mais segura num cruzamento super perigoso no bairro Menino Deus, que freada brusca. Até tinha acontecido óbito, mais de um assim. Os moradores pedindo, pedindo ajuda e não conseguiam. A gente já conseguiu ajuda para que fosse colocada a lei da merenda orgânica nas escolas, os bicicletários na frente dos comércios também. E recentemente, a nossa vitória mais recente foi para o Rio Grande do Sul inteiro, que é a obrigatoriedade do subtítulo feminicídio em todos os boletins de ocorrência da Polícia Civil. Que a gente conseguiu, assim, dez dias de campanha, pedindo para o pessoal pressionar, mandar um e-mail lá para os responsáveis. E fazendo algumas ações na rua, assim, que é o que a gente pretende um pouco também, que se consiga não acontecer no carnaval. Já estamos falando com os blocos, nós vamos fazer um barulho. Tá certo, tá certo. Clara, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. E fica ligado aí, ó. Vamos botar o site no ar para quem quiser ficar mais por dentro de todas essas campanhas, todos esses movimentos. Clara, obrigado pela iniciativa. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Valeu, valeu, valeu. E ó, fica ligado, hein. No carnaval não é não, rapaziada, tá bom? Vamos para o intervalo. Na volta tem mais Love Chaleira. E aí, estamos de volta com o radar ao vivo aqui pela TVE. Ontem, infelizmente, não rolou a nossa agenda do final de semana, mas agora vai rolar. E tá aí os melhores eventos por todo o estado. Roda aí, galera. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO TEMORRER DO ANO Isso aí, essa é a primeira parte da trilogia E nos próximos meses, agora em fevereiro e março A gente já vai lançar as outras duas partes dela As outras duas partes Quem produziu o clipe? Quem produziu foi a Flame Vídeos, o Match E foi uma parceria nossa com a Flame Vídeos E o grupo teatral Melhor Não, lá de Esteio Então a gente pegou o pessoal deles Pegou o Match A gente já tinha um roteiro Que nós já tinha mais ou menos pensado E deu super certo Que legal, e olha só Eles escolheram o programa Radar Para lançar em primeira mão Não está no YouTube, não está em lugar nenhum A gente vai lançar agora em primeiríssima mão Para a audiência do Radar Love Chaleira Roda aí A subjetividade de demorar Tentei Fugir Perdi a asa O fim de tudo Amassando todo o foco Na perversidade do teu olhar Perdi minha razão Embaçando todo o foco Na perversidade do desdém Se um dia postido Pode ser óbvio também Vou viajar pra outro lugar Perto deste mesmo lar Eu não quero mais ficar Pute-se a roupa ativa Pute-se a roupa ativa Assim se vai em rock Assim se foi em luz E devanei os rabiscantes Nunca revelados antes Digitais ou no papel Parão invisíveis Com planos no céu Vou viajar pra outro lugar Perto deste mesmo lar Eu não quero mais ficar Pute-se a roupa ativa Eu vou te dar Toda energia acumulada A vontade de sentir Mas hoje eu vou pra casa Com o pensamento amigo Com a alma Mais pesada de sustanciar E o coração vazio E dá pra outro dia Outra data Eu não quero mais voltar E dá pra outro dia Outra data Este é a roupa ativa Este é a roupa ativa Este é a roupa ativa Está aqui O EP com cinco faixas A primeira Subjetividade Que foi essa Que a gente conferiu o clipe E a gente estava conversando Ali Que vocês vão lançar Na sequência O clipe do Sem Noção E também Cara da Foto Que uma história vai entrar Dentro da outra E vai sair quase um curta Daí É isso aí Agora a continuidade Vem o Sem Noção E cara da Foto Seguindo essa história Vamos ver o que vai acontecer Esse aqui Que os guris me deram Pega de novo aqui padrinho Ali ó Vem embaixo ali Vamos ver se tu tá bem de foco Ali ó Ali ó Esta cópia É a de número 99 Os meninos fizeram só 100 Fizeram 100 E eu peguei a penúltima Dei sorte Edição de lançamento É né Legal galera E já dá pra ouvir no Youtube né No Youtube já tá As faixas Essas 5 primeiras A partir de hoje né A partir das 18 horas Juntamente com o programa Entrou no Youtube Lá pra visualização né E pra audição dessas 5 faixas E audição do EP também né E na sequência Tá saindo também Nas plataformas de streaming né Que legal Na semana que vem já tá Já deve tá né Tem um trâmite ali Legal Legal E na E vocês tem no dia 28 No domingo Às 19 horas Lá no Holiday Estúdio Pub Em Sapucaia do Sul Vão tá fazendo um show lá Rodrigo Isso aí Show de lançamento do EP né Aham Vamos fazer lá no Holiday Que é o estúdio Onde a gente ensaia Onde a gente grava as coisas Então é nossa casa lá A gente se sente bem lá Vamos fazer lá Junto com o pessoal da Teleport Que eles também estão lançando um EP Então vai ser uma festa bacana lá Convido todo mundo pra estar lá A partir das 19 horas Legal Coloca na rede Coloca na tela aí por favor A rede da rapaziada Todos os contatos Facebook Também tem o site oficial Que é o lovechaleira.com.br E também o canal do YouTube lá O Love Chaleira Oficial É isso galera? Isso aí Galera muito obrigado pela presença Obrigado por ter escolhido o Radar Pra fazer o lançamento do clipe Vamos lançar os outros dois aqui também Legal Vamos lançar com certeza Tá Eu vou agradecer a presença de vocês mais uma vez Agradecer a sintonia de todo mundo que esteve ligado Nessa semana do Radar Desejando um ótimo final de semana Pra todo mundo E se tu vai pular no carnaval Por favor Respeita o coleguinha do lado Tá bom? Bom final de semana Tchau Vamos de música, claro Música Love Chaleira Despedida do cara da foto Estes temido e careludo Cuidado com este mundo incomodado Cuidado com os temortos Existe algo de errado O foto no campo da sala Que cita todos os seus peitos Me joga na minha cara Mas eu já sinto o medo Do cara da foto Despedida do cara da foto Despedida do cara da foto Despedida do cara da foto Desencomodado Controle seu consumo Despedida do cara Ainda sinto a falta dele Do cara dos tempos da foto Despedida do cara da foto Despedida do cara da foto Despedida do cara da foto As vezes é desportada, evitamos por medo de envelhecer As vezes é amarelada, associamos por medo de envelhecer A Crenção da Cris de Praitude A Crenção da Cris de Prageht